Verdadero show negona Toda moto era até o chão Vai! Valeu filho até o chão Vai! Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Viu, negona? Viu, pega o pique, mamãe Já existe a soma nova Dessa de verão Teme, creme, amortinha Falou-se o topodom A novinha se coloca dentro do meio O estalão Ela só quer ir pra ver Puxa-se-se-se-se-ção Teme, creme, amortinha Falou-se o topodom A novinha se coloca dentro do meio O estalão Ela só quer ir pra ver Puxa-se-se-se-se-ção Vai descendo até o chão 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 Dois e o topodom Tchau, tchau.